Olá, bem-vindos ao nosso canal com a nossa série Perguntas e Respostas. Deixo aqui abaixo qual a dúvida que vocês têm e continuaremos nas respostas e nas perguntas dos vídeos anteriores sobre mediunidade ainda. Meninos, por favor, pergunta desde quando vocês veem espíritos? Quero dizer, desde quando vocês passaram a ter esse contato um pouco mais claro? O Tiago comentou que fazia evangelho no lar e depois de um tempo começou a perceber a presença do Espírito Lúcio. Se foi nesse momento que o Tiago começou a ver e a ouvir a espiritualidade ou ele já ouvia desde sempre? Então, desde criança, né? Criança eu acredito que desde os 5 anos, né? Dos 5 aos 10, 11 anos eu tive um processo muito forte da mediunidade porque para mim era altamente desafiante o momento de dormir. Porque quando eu ficava lá na minha cama, quando eu apagava umas luzes para dormir, os espíritos parecem que ficavam muito mais nítidos, mais claros para mim, né? Eu percebi a movimentação dentro do meu quarto, a base da minha família materna católica. Então, assim, esse processo mediúnico que ficava meio ainda sem compreender exatamente o que estava acontecendo. E teve um momento que minha mãe começou a colocar a lâmpada do corredor, eu morava num apartamento, acesa. Então, essa lâmpada ficava acesa durante a noite inteira porque caso eu precisasse ir ao banheiro, né? Inclusive para que eu tivesse uma tranquilidade maior no ato de dormir. Então, isso daí veio na minha infância, teve uma suspensão durante o momento da minha adolescência. E aos 17, 18 anos, então já no finalzinho da minha adolescência, início da maturidade de jovem, isso daí retomou, né? Então, essas visões, esses espíritos e aí foi quando eu fui buscar um auxílio mais efetivo, né? De centros espirituais e fui me conectando para compreender em qual grupamento fazia mais sentido para mim, né? Então, quando eu tive o contato com os pretos velhos, com os caboclos, diante dessa orientação, dessa egrégora, né? Que nós temos hoje alicerçado, apoiado aqui no Água de Aruanda, foi quando eu tive mais tranquilidade para seguir e percebi que era o meu caminho, era o meu propósito, né? Diante dos movimentos ufológicos, diante dos movimentos dos arcanjos, das experiências que nós tivemos também de canalizações. E aí, a gente foi seguindo, pelo menos o meu processo foi dessa forma, tá? Isso, eu também, interessante que você falou, teve uma suspensão. Na minha infância, era muito ostensivo também, todas as noites, eu visualizava muito, eu não dormia bem à noite de família católica, então comecei a frequentar mais os movimentos da igreja. Então, até os 18 anos, morei no interior e eu, vivia sempre nesses movimentos religiosos da igreja católica, porque era o que eu tinha à disposição nesse momento, mas sempre com práticas de benzedeiras. As benzedeiras, elas me rezavam. Tem uma benzedeira que era minha vizinha, quando eu tinha esses afloramentos mediúnicos, então, ela sempre estava ali presente, essa linhagem mais, digamos, pretos velhos. Com os 18 anos, eu fui morar na capital, e aí eu comecei a estudar mais a linha de Kardec, e foi que fui entendendo. Durante esse tempo, também, houve essa suspensão. Eu tinha a intuição, outros processos mediúnicos, mas não exatamente como era, bem ostensivo. Até que chegou o momento do afloramento mesmo, que eu me conectei com o pai Benedito de Aruanda, e com os mentores também que fazem parte hoje da Egrégora Águas de Aruanda, e o Evangelho também, começou a aparecer, Josué, começou a aparecer mais essa parte dos outros mentores, e quando os mestres ascensionados começaram a aparecer, o Arcanjo Miguel é muito forte, mas eu sempre tive essa ligação também do Arcanjo Miguel, principalmente quando eu participava da renovação carismática, que é a força do Espírito Santo. Tem esse movimento bem espiritual, que vem nos acompanhando, mas hoje a gente vê de outra forma. Então, o que a gente compreende? Que os nossos mentores, eles ficam aguardando o melhor momento, o melhor momento para nós. Eles não ficam cobrando, então a gente teve todos esses acessos, mas no momento oportuno, eles chegaram e fizeram essa proposta do Arcanjo Aruanda, que foi quando começou há cerca de 9, 10 anos, mais forte esse movimento aí, que foi o Arcanjo Aruanda. Mas antes, a gente já vinha nessa caminhada também, e tudo chegou até aqui. Em breve a gente fala mais sobre esse assunto. Isso. Os mentores vão acompanhando a maturidade também do médium. Isso. E antes das experiências, a gente vai tendo experiências espirituais, vai tendo experiências pessoais, ali para estudar, para se formar, para conseguir o emprego, ou ali de forma paralela. Cada pessoa vai ter ali a sua trajetória particular e sempre conectada com a espiritualidade orientadora. Isso. E é tanto que nós somos universalistas, então a energia mariana nos acompanhou, né? Nós temos no Arcanjo Aruanda a energia mariana, a energia crística, a energia dos anjos, arcanjos, mestres. Então, dentro de cada linhagem que a gente passou, espiritual, né? Até que tem também os pretos velhos, caboclos, erês, ciganos, eixos, guardiões, orixás, dentro dessa linhagem como Umbanda. A ufologia veio depois, né? Com os mestres aí de óleo. Então, todos. E isso daí já é pergunta. Veja que pergunta interessante, olha. Tenho afinidade com mestres ascensionados dos sete raios. Há mais de 30 anos que imito os decretos, mas também com orixás e entidades da Umbanda. Como saber orar a todos não causa confusão? Não causa confusão, né? Então, nós somos universalistas. Nós oramos, visualizamos, manifestamos para todos eles aqui no nosso canal, como vocês sabem, e no Arcanjo Aruanda. Isso daí não há confusão nenhuma. Você apenas precisa estudar sobre cada linhagem dessa e saber que todos nós temos nossos mestres, nossos orixás, nossos anjos, arcanjos, guias, metores. E um vai complementando o outro. Exatamente. Não existe interferência, né? Porque você está estudando os sete raios, porque não focar só em um raio. Ou porque você tem uma base também que você acredita da força dos orixás, caboclos, pretos velhos, mestres ascensionados. Então, são forças que vão se complementando dentro das suas particularidades e faixas dimensionais. Então, é muito bom. Eu sempre digo que existem guianças que sustentam os nossos pés, outras forças que sustentam o nosso teto, a nossa cabeça e assim sucessivamente. Então, é muito importante a gente perceber essa integralidade da espiritualidade complementando e não separando. Inclusive, nosso diretor do Hospital do Águas é o mestre Serafis Bey, né? O quarto raio. E são pretos velhos que atendem. Isso, os pretos velhos fazem lá o atendimento no hospital que é dirigido por Serafis Bey, que é um mentor do tempo de luxo aí, conforme o estudo dos mestres. Quais os sinais da incorporação? Pode-se sentir uma corrente de energia descendo pelos braços e pernas, arrepios, calor e peso na nuca. Cada pessoa vai ter uma reação, não é isso? Isso, não tem como a gente dar aqui uma experiência única para vocês, né? Então, assim, algumas pessoas relatam um formigamento nas costas, outras pessoas uma falta de controle do pensamento, uma sonolência, uma sensação de sonolência. Então, assim, é muito particular e é importante o quê? Você estar em um grupamento espiritual para essa educação mediúnica. É muito importante. Existem várias pessoas que mandam mensagens para a gente dizendo que têm práticas de incorporações em casa. E isso daí é importante, se possível, obviamente, estar assistido dentro de um centro espiritual para ter uma amplitude, uma ampliação desse processo e do desenvolvimento, tanto do médium como dos trabalhos a serem realizados para a coletividade também. Olha, é interessante, a pessoa aqui diz que sempre fui católica e tal, uma dúvida que eu tinha sobre sensação que está se tornando constante em minha vida. Há um tempo eu tenho estudado sobre par espiritual, sensação na testa, formato de um círculo sobre a cabeça como se fosse um arrepio, uma dormência, não sei explicar o que é. Acho que é alguma conexão. Pode explicar a respeito é o que a gente estava falando agora, né? Pode ser o contato do mentor, às vezes arrepia só um lado, né? Sim. Às vezes você sente um vento. Dá a sensação que o cabelo está... O ouvido, um som no ouvido. Sim, esse som dessa forma. Assim, fazendo assim. Sim. Comecei também há muito tempo atrás com isso. Ou parece que a água entrou no ouvido, em um dos ouvidos, né? Então, isso daí são sensações bem naturais de aproximação dos mentores. E tem gente que faz até isso, mas não dá nada, não é isso? Isso mesmo. É muito importante também você, na hora que acontecer isso, se conectar. O que é que você quer falar comigo? E perceber se dá leveza, se dá paz, se dá angústia, né? Então, qual o sentimento que você tem naquela situação? É muito importante, porque a gente vai balizando se são espíritos que realmente vieram para contribuir ou se você captou o campo de perturbação que está ali na sua residência, no local em que você esteja inserido. Então, assim, é muito importante a gente fazer essa auto-percepção, né? O sentimento, o que é que você está sentindo, o ambiente como está, as coisas que começaram a acontecer depois daquela percepção. Então, você percebeu que depois daquilo, algumas discussões aconteceram, algumas atrapalhações ocorreram. Então, é muito importante essa auto-percepção, a auto-vigilância também. Isso. E, além de tudo, as práticas. Se você é uma pessoa que gosta de acender velas no altar da sua casa, continue fazendo isso sempre que você sentir. Direcionando, endereçando para quem é aquela vela, né? Tem perguntas aqui também sobre como ficar psicografando cartas de pessoas desencarnadas. Mas qual a intenção de você psicografar cartas de pessoas desencarnadas, né? As pessoas desencarnadas muitas vezes estão rondando, sofrendo e você abre um campo. Então, perceba se essa é a sua faculdade de médio e único, se esse é um desejo, uma curiosidade. Porque tem pessoas que têm curiosidades, né? Sobre espíritos, fazem brincadeiras. Tem que ter um propósito, tem que ter um objetivo e você tem que estar ancorado com a sua guiança, né? Porque você vai abrir o campo e legiões de espíritos vão chegar, né? Conjuntos de espíritos vão chegar de diversas formas, né? De emoções, alguns revoltosos, outros com sentimento de vingança, outros nem tanto. Então, assim, você tem que estar com a sua base, né? Com o seu alicerce muito bem fincado. Isso. Só para finalizarmos esse vídeo também, falar um pouco sobre essa questão da blindagem, né? Como você se blindar com essas energias, com essa questão da mediunidade. Muitas pessoas começaram a florar durante a pandemia. Ficaram em casa, ficaram sem frequentar os centros. Muitas vezes até um ano parado, né? Então, começaram também a estudar mais sobre esses assuntos, a frequentar aqui o canal e os tratamentos das quartas-feiras, que é muito importante. Faz o tratamento da quarta-feira, o pai Damião conduz, mas ele sempre faz o tratamento da semana. Então, se ele passa, é porque você que está ali conectado com o nosso canal, você precisa também praticar. Seja uma flor que você coloca na casa, seja um chá que ele passe, ou um manjericão debaixo do travesseiro, um banho de ervas, tudo isso é importante. Tudo isso, muitos relatos aqui de pessoas que durante a pandemia se conectaram, que abriram mais o campo mediúnico de fortalecimento, de proteção. Essas chamadas que nós fazemos aqui também, de vídeos, das meditações dos domingos que eu faço, com o Arcanjo Miguel, de alinhamento dos chakras, tudo isso é importante para vocês. Então, sem cobrança, sem autocobrança, mas que vocês busquem o máximo fazer esses exercícios passados pelos mentores aqui, e também de onde você frequenta, muitas pessoas frequentam outros lugares, e não há problema nenhum em você acompanhar o canal de estudo, porque tem centros que não tem essa parte do estudo, né? E muitas pessoas que precisam, um complementa o outro, e você vai sentir da bússola do seu coração. Está tudo certo, está tudo tranquilo. As pessoas dizem assim, ah, mas eu já faço tratamento assim. E quando eu vou para a Xanadu, não tem problema? Não tem problema. Nós estamos fazendo, falando aqui, a mesma linguagem. O bem é abundante, né? Então, assim, você está envolto na energia, na frequência do bem, do amor incondicional. Então, todo lugar que tiver essa frequência, está tudo certo. Isso. Então, assim, você não está desviando do seu propósito, você está ampliando o seu propósito. E a bússola do seu coração. O seu coração vai dizer, se mais aqui, não tanto aqui. E assim, você vai se permitindo a experienciar e verificar onde é realmente o foco ali, né? Onde a sua alma se conecta efetivamente, né? Isso. Inclusive, você, algumas ervas para a mediunidade, né? Tem aqui no livro, ervas e benzimentos. Você pode pegar algumas ervas para você que está nesse processo mediúnico, como, por exemplo, anis estrelado. Você pode fazer banhos, pode fazer de cabeça o anis estrelado. Vai ajudar muito. Manjericão também. Ervas mais frias, como tapete de Oxalá. Ervas para o fortalecimento da mediunidade. Na página 80 do livro aqui, tá? E aqui eu cito algumas, como alfazema, anis estrelado, jasmim, rosa branca. As rosas também são muito boas para essa questão da mediunidade. Perfume de alfazema. É muito simples. Você pode ter perfume. Então, sentiu aquele arrepio, aquela questão. Passa no travesseiro antes de dormir. Sempre vai auxiliar essas plantas aqui. Tem um efeito tranquilizador. Isso. E de renovação também energética e espiritual. Então, deixa aqui abaixo qual a sua dúvida. Que aí, no próximo vídeo, a gente vai responder para vocês. Dê um like e se inscreve no canal. Um abraço a todos. Até mais.